Normalmente uma das primeiras coisas que a gente desenvolve numa empresa, quando a gente pega para fazer um processo um processo que vai levar essa empresa a criar um protótipo de negócio, vamos dizer assim que é uma empresa que não depende do dono, uma das primeiras coisas que eu gosto muito de fazer é construir um mapa estratégico eu acho que não tem como a empresa tocar sem ela ter esse mapa como referencial e o que é um mapa estratégico? É simples, é missão, é visão e os valores só que o interessante é o seguinte, muitos empresários negligenciam a importância de ter um mapa estratégico bem feito eles não dão muita bola, principalmente quando você fala em missão, eles olham para a missão e dizem ah, mas isso aí é uma frasezinha bonitinha para jogar lá no site, para jogar para a internet alguns empresários até mesmo contratam uma agência de marketing, até mesmo uma consultoria para isso e não é algo que sai deles então o que eu normalmente faço? Eu satoro bastante isso e muitas vezes o empresário, o empresário, eles são muito racionais, eles têm dificuldade com isso porque uma missão, para ela ser boa, ela tem que fazer sentido, ela tem que motivar e para que isso aconteça, para que ela motive, para que ela faça sentido, ela tem que vir de dentro ela tem que vir do coração e o que acontece? O empresário que é mais racional, ele não gosta disso ele quer ver números, ele quer ver resultados e é perfeitamente compreensível mas para ele ver esses números, para ele ver esses resultados ele tem que ter isso, ele tem que ter algo que motive algo que faça, que dê uma razão para que eles possam realmente fazer mais tanto ele quanto a sua equipe uma razão que as pessoas vistam a camiseta do seu negócio então a missão tem uma importância e hoje eu saí muito satisfeito, porque eu estou saindo de uma cliente agora que ela mesmo várias vezes me disse olha, eu tenho uma dificuldade enorme em fazer missão em fazer visão, porque eu tenho que parar, eu tenho que ter sentimentos e é complicado isso para mim, ela sofria com isso e hoje foi uma reunião assim, extremamente massacrante porque para construir missão, a gente tem que fazer uma série de perguntas que põem a pessoa a sentir, a vivenciar coisas diferentes e o mais legal é que chegou um momento ali, ela até se viu se sentiu até de certo modo pressionada chorou em algum momento por ela perceber que ela realmente tem um sentimento muito grande pela empresa e ela fez uma missão, uma missão assim, extremamente fantástica uma missão que brilhou só que o mais legal foi que ao final, quando ela leu aquela missão ela se emocionou novamente, ela disse para mim olha Campanholo, o que você fez aqui? Você fez despertar uma nova pessoa dentro de mim você fez eu desistir de me aposentar desse negócio essa missão fez eu querer ter um carinho que eu já não tinha antes pela empresa então você imagina, se a missão ela consegue fazer isso só você lendo ela pela primeira vez para um empresário imagina quando você conseguir escrever uma missão para o teu negócio que você olhe para ela todo dia e você consiga realmente se motivar por ela então aquilo que eu sempre falo, a missão ela tem o seguinte, você tem que olhar para ela e você tem que se arrepiar e toda vez que eu levanto de manhã, essa noite por exemplo, eu tive um problema eu acordei às quatro da manhã e eu simplesmente não consegui mais dormir eu passei um dia totalmente sonolento mas todos os desafios que eu tinha durante o dia os atendimentos que eu tinha que fazer eu lembrava da missão da Viva Positivamente e a nossa missão é muito simples a nossa missão é despertar as pessoas para as suas realizações para que a gente possa contribuir assim para uma sociedade melhor quando eu leio, quando eu me dou conta dessa missão da nossa empresa isso aflora em mim todos os sentimentos possíveis os sentimentos que fazem eu esquecer qualquer adversidade que eu tenho e eu vou brigar por isso porque eu sei que eu não estou ali apenas por dinheiro eu não estou ali apenas por um negócio eu estou para realmente contribuir para uma sociedade melhor porque a minha missão, ela me dá isso a missão da minha empresa me traz isso e a tua missão? que sentimentos ela flora em você? pense nisso, pense na tua missão dedique, mas faça uma missão que venha daqui um forte abraço e eu espero que você viva positivamente e eu espero que você viva positivamente